E aqui é o Bosque das Grevilhas O Bosque das Grevilhas também serve pra gente fazer um exercício físico Isso mesmo, perder algumas calorias Então gente, o que nós estamos esperando? Bora aqui pro Parque das Grevilhas Pronto? Ai, cale-se, cale-se, cale-se Você me deixa... Aqui no Parque das Grevilhas Você também pode fazer o piquenique com a sua família Aqui as pessoas também fazem book, fotos para casamentos, aniversários, entre outros E aqui eu vou assistir mais E aqui eu vou fazer o piquenique com a sua família E aí E aí E aí E aí E aí Correio Aqui também temos a Atei Academia de 60 Para eu seguir a coluna